Essa conferência vai estar colaborando muito no sentido de estar trazendo recursos para o município através do orçamento. Porque aqui vai sair propostas que vão ser trabalhadas o ano todo, dois anos, três anos, são propostas até a próxima conferência que vira lei e que vai para os programas e projetos. E vai sair também dessa conferência oito delegados para a Conferência Estadual em São Luís, que vai ser lá nesse período. Nós vamos, os delegados, vão estar trabalhando propostas também para garantir as propostas que foram aprovadas aqui em Caxias. E a gente vai ser debatido agora. Eixo 5. Trabalham que tipo de assunto, os eixos? Nós vamos trabalhar o eixo 1 é financia, o eixo 2 é controle social, o eixo 3 nós vamos estar trabalhando programas e projetos, o eixo 4 nós vamos estar trabalhando toda a questão de os programas, quando eles acontecem, as legislações. E o eixo 5 vai estar trabalhando a questão do Bolsa Família, as rendas continuadas. São todos esses programas, os 5 eixos trabalham todos os programas interligados um ao outro. A Conferência Estadual vai acontecer do dia 5 ao dia 9 de setembro em São Luís. E em Brasília vai acontecer do dia 5 também a 9 em dezembro, em Brasília. Ela se torna para nós importante, é a grande expectativa que nós temos a nível nacional. A mudança de governo, a mudança da visão política, da assistência social é outra. Portanto, traz esperança aos municípios, porque nós viemos vivendo uma etapa de cortes. E então esperamos esse ano que haja uma reestruturação financeira. Havendo recursos, com certeza os municípios afetados vão poder se enreguer e realizar novamente os trabalhos que vêm realizando. E talvez até melhores. Então essa é a grande expectativa. Por isso que nós queremos plantar propostas que possam nos ajudar com a captação desses recursos e vindo eles poder concretizar a política da assistência social no município. Então esse é o nosso grande anseio nesta conferência, reforçar, revitalizar a assistência social. Não somente a nível local, que é importante, que é a ponta, mas também a nível nacional, de onde sai a fonte de financiamento para os programas e projetos. Nós estamos aqui nesse momento com essa discussão, para que a gente possa fazer essa integração. sociedade civil e prefeitura, discutimos as demandas do social de Caxias. Nós sabemos que são muitas, aqui nós temos eixos a falar. Nós estamos tratando cada um com a devida responsabilidade, porque daqui é que sai para o Estado, para o Federal, as necessidades da nossa Caxias. Essa conferência, ela ajuda a recomprar o orçamento do Estado. É, nós com esse comito, nós chegamos a dizer quais as políticas públicas que precisamos. E a partir daí eles pensam e colocam no orçamento. E é por isso que nós estamos aqui. A cada dois anos, nós tivemos em 2021, agora nós estamos em 2023, a 13ª conferência. E daqui nós temos certeza que teremos uma boa discussão, é democrática, é direito de todos, necessidade de todos, de acordo com a nossa realidade. Diante do que está acontecendo, foi muito bom essa iniciativa do governo em trazer para as conferências de volta, que nós sabemos que a situação não só de Caxias, mas do Brasil está difícil, né? Em relação aos projetos sociais, que a gente se une para que a gente tenha uma voltada para as políticas públicas, né? E a gente está através de nossas propostas. Então, as municipais, como vai para as estaduais, nós vamos ver o que é que se pode fazer diante da situação, uma falta de recursos, porque todos os projetos estão assistindo nisso. Então, a assistência social, ela fez com que nos uníssemos e levassemos o que a gente tanto almeja, que era o retorno das nossas conferências e, graças a Deus, a gente foi ouvido, né? É claro que os recursos, eles vão fazer esse, fechar essas lacunas que a gente precisa, né? Mas antes disso, a gente precisa estar organizado. É uma das coisas que eu digo, tem que estar, a entidade civil, a associação civil, tem que estar organizada para fazer seus pedidos. Tem que entender que é necessário. E o que a gente precisa, além do financiamento? É que o governo conheça, de fato, os nossos direitos. O que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de trator para fazer um campo agrícola, nós estamos precisando de escola, ampliação. Isso, prioridades. Nós estamos precisando de um posto médico, de um crais. Então, não é só a minha comunidade. Nesse momento, eu falo em nome das comunidades quilombolas do município de Caxias, que são várias coisas que nós estamos precisando. Então, é claro que temos que ter o conhecimento do financiamento, mas temos que, eles têm que saber que se nós estamos querendo acessar esse financiamento, esse dinheiro para poder construir, é porque a gente está precisando, na base dessas coisas que estamos, necessitamos. Então, é importante essa conferência, né? O tema mesmo já diz, é construção dos suas, os suas que temos e os suas que queremos. Então, o conselho, ele que é formado pela sociedade civil e a gestão, também procura ver isso, né? O plano do município, o que chega e o que entra e o que vai para a comunidade, né? Para os usuários. Então, é muito importante a nossa participação, de acompanhar tudo isso, né? Tudo e fiscalizar. Então, hoje, nessa conferência, é o momento, assim, de a gente ver o que realmente tem e aquilo que a gente quer, para propor. É, no caso, vocês vão discutir dentro dos eixos que estão em debate, e que tipo de assuntos, assim? É, então, além do controle social, né, ter um financiamento, né, tudo isso, ele vem ajudar a formar as pessoas que esses assuntos cheguem a todos, para que todos realmente possam estar contribuindo nas propostas e também na fiscalização e na atividade mesmo dessa participação. As pré-conferências, elas ajudaram a ampliar esse debate também? Com certeza, porque foram seis. Nós fomos lá nos equipamentos, teve uma na zona rural, onde a gente ouviu, ouviu os anseios, os questionamentos, aquilo também que está bom, né? Foi tudo falado. Então, hoje, a gente está juntando com outras pessoas que não participaram das conferências, mas tiveram conhecimento desses eixos, estudaram, viram o que é realmente, como é que acontece, e como a gente pode acompanhar até aí pela mídia, né?